O secretário de Estado de Agricultura, Pecuário e Abastecimento de Minas Gerais, Pedro Leitão, realizou na última sexta-feira uma visita à Casa do Agricultor em Piedade de Caratinga, município que se destaca no ramo de produção rural. A Casa do Agricultor é um importante equipamento para a inclusão social do homem do campo e tem o objetivo de beneficiar a categoria em todos os sentidos, tanto na assistência técnica como na cidadania. Segundo o secretário, o intuito da visita foi conhecer e prestigiar o espaço, que foi uma iniciativa inovadora totalmente dedicada ao apoio dos trabalhadores rurais e à agricultura familiar de Piedade. Primeiro é conhecer de perto. Acho que Piedade de Caratinga é um exemplo aqui na nossa micro-região da agricultura que dá certo, do desenvolvimento da agricultura familiar. E nós estamos aqui para conhecer primeiro, conhecer as demandas também de perto, porque governar é isso, é conhecer de perto e dar prioridade para aquilo que precisa ser feito. Eu fui muito bem recebido aqui pela comunidade, pelo prefeito Ednilson Lopes, e a gente quer ser parceiro, parceiro desse município, que é um município importante aqui na micro-região da agricultura. Eu acho que tem muito a nos ensinar, mas tem muito também necessidade de apoio. Então a gente está aqui representando o governo de Minas e dizendo o seguinte, nós estaremos ao lado do pequeno, do médio, do grande agricultor. E aqui é um bom exemplo, é uma ótima possibilidade para que a gente conheça de perto e dê o apoio necessário, fundamental para desenvolver a agricultura. Aqui a gente está vendo uma casa, a casa do agricultor, que merece... O agricultor merecia até um palácio, mas a gente tem uma casa agregando todos os serviços e isso já demonstra a importância que a agricultura tem nesse município. E integrar os serviços é uma forma de você prestar um serviço mais eficiente, mais rápido. E a gente apoia essa iniciativa e queremos o que puder trazer para a região, nós vamos trazer. Esse é o nosso compromisso e é nesse sentido que eu estou aqui de perto para a gente conhecer as pessoas, a região, os produtores. O prefeito de Piedade de Caratinga, Ednilson Lopes, que anteriormente havia apresentado para a Secretaria de Estado de Agricultura o projeto da Casa do Produtor Rural, teve hoje a oportunidade de mostrar de perto as instalações e o trabalho realizado no local para o Estado. É muito importante porque eu acredito que é a primeira vez que vem um secretário de Estado aqui no município de Piedade de Caratinga. E ele, a gente já esteve lá no início do nosso governo, e apresentamos o projeto que nós implantamos aqui, a Casa do Agricultor Rural, onde o produtor tem acessibilidade, está implantada aqui a Imateco, nós estamos dando todo o apoio, a secretaria está bem estruturada. Então, a visita que nós fizemos foi em Limbeiro Horizonte, nós apresentamos o projeto e ele hoje está aqui para conhecer o nosso projeto, conhecer a realidade do nosso município, porque o nosso município é sustentado pelo agronegócio. Piedade não tinha onde o produtor ir, não se achava o secretário. Então, a gente teve essa ideia de colocar tudo o que pertence à agricultura, como aqui está implantado o IMA, nós estamos implantando a especificação, estamos implantando o SIM, e está aqui a Emateco. Então, quando o produtor sai de casa, ele vem direto para essa casa, aqui ele marca a sua hora de trator, tudo aquilo, ele tem comodidade, se ele está fazendo alguma coisa na cidade, aqui tem uma casa, tem toda uma estrutura de comodidade para o produtor. Então, foi um projeto que a gente até pensou que não ia ter uma grande proporção, mas já tem visto várias pessoas de outra cidade conhecer o nosso projeto aqui da agricultura, porque a Piedade hoje é sustentada pela agricultura familiar. Fernando César nos fala sobre o trabalho prestado pela EMATER, que atende a Casa do Agricultor. A EMATER atende aqui na região, aqui de Caratinga, Piedade, região de 30 municípios. A sede é em Patinga, no Vale do Aço, e a gente sabe que aqui a cafeicultura é a atividade mais gera emprego e renda. Mas, como o próprio prefeito colocou bem, tem um potencial olerícola muito grande. A Piedade de Caratinga é um dos municípios que mais produzem hortaliças, juntamente com Caratinga, Iapim e essa toda região. E a EMATER desenvolve esse trabalho de assistência técnica, gerencial, e também através de programas de fomento, de melhoria da capacidade instalada, de sementes, de apoio em qualquer ação, associativismo, cooperativismo, que apoia o agricultor familiar, que é a maioria do município. Então, pode contar com a EMATER em qualquer tipo de programa nesses municípios conveniados, e conte conosco também, com os demais parceiros vinculados da CEAPA, o IMA, o IEF, e a própria EMATER, provavelmente, digita. João Paulo ressalta a importância da visita do secretário e nos conta sobre a assistência que a Casa presta aos produtores rurais. O PIB aqui de Piedade é agrícola. Por ser agrícola, nós temos que dar um foco muito grande a isso. E o Pedro, hoje, ele representa o governo do Estado de Minas Gerais aqui, reconhecendo a importância da agricultura, não só para a economia de Piedade, mas para a agricultura do leste de Minas Gerais. A Casa do Agricultor foi um sistema inovador, porque hoje você tem o AI, onde você centraliza todos os serviços urbanos em um local só. Aqui em Piedade, nós centralizamos todos os serviços da agricultura num local só, de maneira que o produtor rural não tenha que ficar indo de um lugar para o outro. No mesmo lugar, ele consiga resolver esse serviço. Minas Gerais, INCRA, MATER, AF. Após a cerimônia na Casa do Agricultor, Pedro e sua equipe visitaram pequenas propriedades de plantação de hortaliças, que demonstram o alto poder produtivo da região. A CIDADE NO BRASIL